Eu tô aqui na rua Tiz galera, rua Tiz, tô próximo aqui ao número 312, aqui onde tem a banca também da feirinha da Tiz, que eu já gravei uma vez, tem lá no YouTube, tem aqui no IGTV, olha só, a maioria dos fabricantes que ficavam na rua, que tinha banquinha na rua, vieram pra cá, ó, tão tudo aqui agora, o pessoal tá aqui a partir das duas horas da manhã, eles tão aqui. Seis horas da manhã, muita gente já vai embora, tá? Então tem que chegar cedo, aqui ó, Shopping Porto, pra quem não conhece, Shopping Porto, aqui é o estacionamento do Shopping Porto, onde ficam os ônibus, aqui esse negócio amarelo, aqui todinho, aqui ó, é o Shopping Canindé, tá? Lembrando, tô na rua Tiz, na altura do número 312, ali ó, ali ó, tá vendo, ó, Shopping Porto, do lado do Shopping Canindé, e do lado do Shopping Canindé, E do lado do Shopping Valtier, também tem ali, ó, aquele amarelo ali, tá vendo, ó, é o New Bancas, Shopping New Bancas. E do lado do Shopping New Bancas, ali pra frente, do lado, de frente com o Valtier também, ali é o Shopping Valtier Premium. Do lado, bem do lado ali do Shopping Valtier Premium, também tem a Galeria Tiz, que agora mudou de nome, eu não lembro o nome. VT, VT, VT alguma coisa. E aqui no final do Shopping Canindé, naquela rua de frente lá, que entrou um carro agora bem na frente, lá no final, é a rua da Galeria Pajé Brás. Então aqui, ó, esses shoppings ficam bem próximos uns dos outros. Vamos andar um pouquinho aqui. Ó, como tá o Brás? Eu chego aqui meio tarde, eu não chego muito cedo não, tá? Quando eu venho muito cedo é pra eu trabalhar, que é pra eu pegar peças pra minha loja, que eu também revendo, tá? Todos os fornecedores que eu indico aí pra vocês, são fornecedores que eu compro, tá, gente? Fornecedores que eu compro, por isso que a gente vem indicar pra vocês, tá? A gente tá sempre aqui descobrindo novos fornecedores, novidades, e a gente vem postar pra vocês, tá bom? Dá um trabalho? Dá muito trabalho, desgasta muito, mas a gente faz de coração, faz porque gosta, tá? Olha aí, ó, Shopping Valtier que eu falei pra vocês. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Esse é o Shopping Valtier que eu falei. Esse é o New Bancas. Aqui também é a Rua do Manequim do Pará. Ali, ó, logo ali na frente também tem o Shopping Azulão, Shopping Orange. Tá mostrando aí um pouquinho, é até perigoso tá gravando aqui pra vocês, galera. Porque vocês sabem que aqui o furto, o roubo aqui é constante, né? Mas a gente arrisca um pouquinho pra fazer um conteúdo legal pra vocês aí, pra vocês... Conhecerem um pouco, né? Eu sei que muita gente tem curiosidade, muita gente não tem condições de vir, muita gente tem medo também de vir. Então a gente vem aqui pra mostrar pra vocês o dia a dia do Brazo. Ó, Shopping New Bancas, que tem muitos fabricantes também, viu gente? Muitos fabricantes. Tem a Mais Charme, a Mais Charme é top de linha também. Eu tô sempre divulgando eles aí que compensa você comprar pra revender qualidade e preço, tá? Ó, a rua também fica sempre aberto, mas da rua eu não pego contato. Não é preconceito, gente. É porque na rua eu não conheço muita gente. Conheço alguns fabricantes, sim. Mas eles não dão conta de atender, tá? Eles não dão conta de atender, porque eles produzem, eles vendem, eles montam banca a madrugada toda aqui. Eles não conseguem atender, por isso que eu também não divulgo rua, tá? E sem contar também que rua, se você não tiver uma confiança total na pessoa, hoje ela tá aqui e amanhã pode... ela não tá mais, tá? Então, pra segurança de todos, eu não divulgo rua e também pra decepção, pra vocês não terem decepção, né? Porque dificilmente vão ser atendidos, ó. Shopping Valtier Premium, tá vendo? De frente aqui, ó. Bem de frente com o Valtier Popular. Aquela ali é a Galeria Nova. Galeria Nova. Quer dizer, a Galeria já existia, mas eles reformaram e mudaram o nome. Ali era a Galeria Tiz. Ah, e lá no final também, onde eu falei que era a entrada do shopping da Galeria Pagé, tem também o Shopping Tiz, que tem a KN Modas, tem a Moda Pink. Só tem os tops ali também, viu, gente? Todo shopping que você entrar aqui, ó, você vai ver fabricantes, fornecedores maravilhosos, viu? Aqui, ó, o shopping... Inclusive, tá fechado pra reforma ainda, ó. Ali, ó, bem lá no final, tem o Shopping New Mall e o Shopping Total Braço. Ó, aqui... Aqui também tem bastante coisa. Ó, loja de bolsa tem, mas eles não gostam de atender online, gente, infelizmente. Os chineses... Não todos, tá, gente? Mas a maioria não atende online. Eles preferem que você venha até aqui pra comprar, tá? Então, aqui tem bastante loja de bolsa, tem bastante loja de lingerie. Porém, esses daqui, eles gostam de atender mais o pessoal que vem aqui no braço, infelizmente. Rua Tiz ainda, tá? Andei, hein? Ó, Shopping Tiz. Shopping Tiz também tem bastante gente fera aqui. A Espaço MF ainda continua aqui. Espaço MF com duas lojas, hein? Tiz começou como assessora e agora tem duas lojas. Espaço MF, show de bola, história linda desse pessoal daqui do Brasil, gente. Muita gente começou vendendo como sacoleira, depois virou assessora. Depois montou sua loja, sua loja online. Aí depois conseguiram montar a banca aqui, ó. Muita gente com história de superação que eu vou mostrar pra vocês. Esse ano aqui eu quero mostrar a história. Não só o fornecedor, eu quero mostrar a história deles. Pra você saber e ver que você também pode. Que você também é capaz. E você não precisa de muito. Precisa ter estratégia, né? Estudar uma forma de trabalhar. Fazer um diferencial e ter coragem e ir pra luta todo dia, gente. Ó, Shopping Total Brás, tá? No Shopping Total Brás já tem o Hotel Total Brás aqui também. Shopping Nilmau. Agora aqui é a Rua João Teodoro. Shopping Nilmau. Aqui também tem as galerias, tá? Galerias aqui também que são ótimas. Galeria Monsenhor. Galeria Mansur. Falei Monsenhor, é que eu tô atravessando aqui. Galeria Mansur. Aqui, ó, fica o Todo Verde Brás. Excelente atendimento, excelente qualidade. E aqui, ó, Todo Verde Brás tá dando dicas. Tem o Instagram só pra dar dicas de como editar foto, como editar vídeo. O Matheus teve uma ideia bacana, ó. Tupanzinho, Geri, Brás Mix também tem o pessoal bacana lá. Tem o Wesley da WA. Tem o Aron ali também, que vende shorts. Shorts Mauricinho. E, ó, Shopping Nilmau. Vamos passar aqui por dentro? Chamando a dona encrenca pra passar aqui comigo. E a companheirinha de todos os dias. Vamos lá, Shopping Nilmau. Tá vendo? Bastante coisa. Gente, não confundam. Muitas pessoas pegam foto de fornecedores, de fabricantes aqui, que pagam pra modelos tirar foto. Né? Aí o fornecedor divulga a foto dele, que ele pagou tudo. Aí outras pessoas aqui do Brás, que não tem a mesma qualidade, pegam a mesma foto e publicam. Aí vocês ficam assim, nossa, é tudo igual no Brás. Não é tudo igual. Tem pessoas que tem mais qualidade. Tem pessoas que tem o diferencial na hora de fazer a peça. Tem pessoas que tem o custo pra ter a peça. E aí, de repente, vocês vêm aí em Instagram ou, sei lá, outro lugar, vendendo mais barato a mesma peça. Então, pesquisem por qualidade. Quem vem por preço, vai por preço também, viu? O cliente que fica procurando muito preço, acaba levando golpe, acaba comprando peças sem qualidade. Então, vocês têm que ter cuidado. A gente vem indicar aqui, antes da gente indicar, divulgar, qualquer fornecedor, a gente olha a qualidade, tá? Olha o tecido. Porque eu, como revendedor também, eu sei o que tem qualidade e o que não tem. Eu sei que uma cliente gosta de comprar o que ela voltaria a comprar mais vezes e o que ela não compraria nunca mais. Então, passei pelo New Mall, né? Passei pela João Teodoro ali. Entrei no New Mall, atravessei. Ali tá o atacado mais barato, onde o pessoal não gosta de passar contato. O pessoal não gosta de ser divulgado. E aqui o Shopping HD, ó. Shopping HD, eu tô na rua Elisa Wittaker. Não. Que rua é essa aqui? É Elisa? É Elisa. Elisa Wittaker. Rua Elisa Wittaker. Aqui tem o Shopping HD também. E ali, ó, lá no final da rua... Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Lá naquele todo, naquela parte azul lá, é o Shopping Lotus. E ali já é a Monsenhor de Andrade. Já fica o Shopping 950. Naquela rua pra frente, tá, gente? Indo pra frente lá, ó. Deixa eu pôr. Lá pra frente vai ter o Shopping 900, Shopping 950. E a entrada nova da feirinha vai ser lá na gente também. E a entrada nova da feirinha vai ser ali na Monsenhor. Hoje a gente só tá mostrando pra vocês aqui. Eu acho que chegou muita gente nova que não conhece o Brás, né? Não sabe como funciona. Então eu tô aqui pra me apresentar também. Eu sou o Rafael. Eu faço divulgação de lojas aqui do Brás. Tem loja online onde eu trabalho com revendas. E a gente faz divulgação também, tá? Mas o nosso intuito maior aqui é sempre ajudar vocês a comprarem nos lugares certos. Sem correr o risco de levar golpe. Tem muito golpista no ar. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro nas suas costas. E ali também, ó. Fica a entrada do Shopping Total Brás, tá? Pela rua, ó. Entra pela João Teodoro. E tem entrada aqui pela Elisa Uita aqui também. Ali tem dois shoppings também que eu gosto muito. Que é o do Gold Shop. Tem o Gold Shop e tem o HM ali, ó. O Gold Shop ali, ó. O Gold Shop é aquele ali. E tem o HM ali pra frente. O Gold Shop fica a oitava maravilha. Fica lá. Show de bola as peças dela. Tem looks lindos. Vamos passar por aqui? Ó, vou atravessar o HD. Esse vídeo vai ficar grande pra porra. Então eu conto com vocês aí pra assistirem o vídeo. Até o final. Principalmente lá no YouTube, tá gente? Principalmente lá no YouTube. Assistam o vídeo completo. Deixa seu like. Deixa lá seu comentário. Rafael, eu quero conhecer mais o shopping que você falou tal. Eu falei todos os shoppings. Mostrei alguns aqui pra vocês. Qual você quiser conhecer melhor, me fala que eu vou lá. Tudo que eu tô fazendo aqui, eu faço lá dentro do shopping que você escolher. Mas eu preciso de muito comentário desse shopping que você gostou, tá? Comenta aí 200 vezes se foi o caso. Se o Instagram permitir. Mas comenta aí pra eu saber que você quer muito. E quanto mais comentário tiver no shopping que vocês escolherem, eu vou nele, tá? Vai ganhar a maioria aí que decidir. Marca eu, é. Pode ir lá. Pode ir lá no shopping também e marcar o SOS Brás. Sabia que tem shopping que não deixa a gente gravar? Tem shopping que não deixa não. Hoje tá tranquilo. Começo de vendas, né? O pessoal não tá nem ligando muito. Mas ontem mesmo eu fui num shopping lá naquele atacado mais barato. Não deixaram gravar lá não. Então vamos lá. Saímos aqui na rua. Vamos ver que rua que é essa. Eu não lembro. Eu venho tantos anos aqui, mas... Essa aqui, vamos ver. Henrique Dias. Ó, tem um shopping 3B aqui também. Ó, custa pouco seduzir. Aqui, moda íntima, né, Ju? E sex shop. E sex shop, tá? Bastante loja de bolsa aqui também. Mas é que eu falei, o pessoal não gosta de atender online. Infelizmente. A gente tá tentando. Olha aqui, ó. Loja de make. Olha, quem ficou até o final do vídeo, pegou esse contato, hein? Ó, rua Henrique Dias, número 80. Desculpa a tossida aí, ó. Seu coronha já, ó. Todo dia vindo pro Brás, a gente corre esse risco, né? Então, ó. Loja de make. Pessoal, tem bastante coisa ali. Ó, loja de bolsa aqui também. Olha essas bolsas, cara. Essas aqui são importadas, tá, gente? Não é réplica, não. São bolsas importadas, diferenciadas, que você não vê aqui no Brasil, não. Olha essa outra aqui. Lindas, hein? Olha essa. Rua das Bolsas aqui também, viu? Henrique Dias. Ó, o Shopping 3B. É esse aqui, ó. Shopping 3B. Rua Henrique Dias, número... Não dá pra ver ali. 67. Número 67. Número 67. Olha aí, ó. Mais bolsas. Bastante. É tudo bolsa importada. Então, é bolsa diferente, que você não tem em todo lugar. Sabe? Só o pessoal que gosta de vender. Produtos diferenciados que vêm aqui, gente. Olha ali também, ó. Tem bastante bolsa. Eu nem vou entrar pedir, porque eles não passam contato, tá? Por isso que eu não vou entrar. E se passar também, não atende. Aí vocês ficam bravos comigo aí. E eu aqui, todo inocente. Então, ó. Aqui é a feirinha, ó. Sai aqui na rua Monsenhor de Andrade. 15 minutos de vídeo já. Então, assista até o final, que a gente vai surpreender vocês aí. Sempre. Todo vídeo a gente vai surpreender. Aqui tá meu amigo do coco, ó. Faz tempo que eu não paro de tomar coco nele aqui. Meu amigo do coco. Esse portão aqui, ó. É o da feirinha da madrugada. Tá sendo toda reformada. Vai virar um prédio gigante isso aqui. Mais de 5 mil lojas. Olha aqui, ó. Galeria Cristal também. Tem meu amigo da Manaldins. Giros Camisaria. Tem bastante fornecedor top aqui. Shopping 950. Vou mostrar aqui, ó. Shopping 950. Esse vermelho aqui. Tem a LKA. Tem o portal do tripô. As bolsas que te gravou aqui ontem. Ficou no Istres aí, ó. É daqui também. Olha o meu Instagram lá, ó. O Lojas do Brás SQ, tudo junto. E olha lá também o Instagram dessa moça linda aqui, ó. Acesso feminino. Fala, Mandrake. Beleza? Mandrake mesmo. Vamos lá conhecer a loja, Mandrake. Não, não. Obrigado. Eu já conheço já, irmão. Obrigado. Valeu. Obrigadão. Valeu, garoto. Esse pessoal aqui que chama a gente. Aí, ó. Moda feminina, ó. Shopping 950. O rapaz pedindo pra ser filmado. Qual que é o número da banca? Qual que é o número da banca? Mostra aqui, ó. Aí. Olha, a gente tá aqui pra ajudar todo mundo, galera. Vestido, macacão, tudo? Vestido, macacão. Pessoal, quanto que é? 15,99 só? Você faz envios? Outros tamanhos e outras cores. Tem outros tamanhos e outras cores. Chama lá que ele faz envio. Vou levar o cartãozinho embora, hein? Falou, obrigado. Corta a filmagem. Tudo bem? É uma pessoa que quer te conhecer, pô. Ó, eu vou coitar a filmagem aqui. Falar com o pessoal aqui.